Ah, 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 ah Ah, 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 ah Solteira, soltinha de novo, agora segura ela Se o ex vai surtar, morrer do coração Não deu atenção, perdeu, supera Relacionamento sério é só com os bailão Não quer mais sofrer, tá decidida E no meio das amigas ela oba atenção Vestido da prada, curto, decotadão Valorizou demais o seu belo corpão Loucura, ah, ah, ah Me perdi naquelas curvas Loucura, ah, ah, ah Me perdi naquelas curvas Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão E o amor pelo vacilão ficou no passado Mesmo sabendo que nós é envolvidão Enquanto não acho certo, sentamos errado Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão E o amor pelo vacilão ficou no passado Mesmo sabendo que nós é envolvidão Enquanto não acho certo, sentamos errado Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão Descer no chão Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão Descer no chão Não quer mais sofrer, tá decidida E no meio das amigas ela oba atenção Vestido da prada, curto, degotadão Valorizou demais o seu belo corpão Loucura, me perdi naquelas curvas Loucura, me perdi naquelas curvas Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão E o amor pelo vacilão ficou no passado Mesmo sabendo que nós é envolvidão Enquanto não acho certo, sem tá fuseado Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão E o amor pelo vacilão ficou no passado Mesmo sabendo que nós é envolvidão Enquanto não acho certo, sem tá fuseado Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão Descer no chão Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão Descer no chão Descer no chão Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão E o amor pelo vacilão ficou no passado Mesmo sabendo que nós é envolvidão Enquanto não acho certo, sem tá fuseado Agora livre, leve, solta, só quer descer no chão E o amor pelo vacilão ficou no passado